Você sabia que São Luís Gonzaga nasceu no dia 9 de março de 1568 em Roma, Itália? Seu nome de batismo era Castiglione del Stivier, primogênito, filho de um príncipe do sacro império chamado Ferrante Gonzaga. Quando tinha apenas 10 anos, ele foi enviado à cidade de Florença para servir como pagem do grão-duque da Toscana. A partir desse momento, Castiglione decidiu fazer um voto perpétuo de virgindade. Serviu como pagem do filho do rei Dom Felipe II na Espanha durante alguns anos. Nesse tempo, procurou e conseguiu estudar filosofia na Universidade de Alcala. Com 14 anos e ainda na Espanha, Luís recebeu a primeira comunhão das mãos de um santo, São Carlos Borromeu. Decidindo então se tornar religioso, ingressando na Ordem dos Jesuítas. Neste ato, assumiu o nome de Luís Gonzaga, renunciou ao seu título de nobreza e a herança a que tinha direito. Seu mestre, nesse tempo, foi São Roberto Belarmino. Por motivos de estudo, São Luís Gonzaga precisou ir para Roma no ano de 1590. Ao chegar lá, deparou-se com as vítimas de uma doença contagiosa chamada tifo. Depois de um tempo cuidando dos doentes como podia, ele próprio contraiu a doença e veio a falecer em 21 de junho de 1591. São Luís Gonzaga tinha apenas 23 anos e entregou sua vida em favor da caridade e da pureza de coração. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso possui uma imaginária de São Luís Gonzaga do século XVIII, feita em gesso, remanescente da antiga igreja do Sr. Bom Jesus de Cuiabá. Esse foi mais um Você Sabia? Não se esqueça de deixar o seu like e comentário, se inscrever no nosso canal e seguir o museu em todas as redes sociais. Até a próxima!